A habilidade de uma paciente do Pequeno Cotolengo, uma instituição que atende deficientes abandonados pelas famílias, chamou a atenção dos cuidadores. Ela faz miniaturas em isopor. Pelas mãos habilidosas de Maria Aparecida, pedaços de isopor viram sofás, mesas e cadeiras. O trabalho minucioso tem chamado a atenção de funcionários e especialistas do Pequeno Cotolengo, local onde ela vive. Aqui a gente procura motivar cada vez mais para que eles desenvolvam, dentro da sua limitação, esse trabalho que é bem importante para eles, para o crescimento pessoal. O Pequeno Cotolengo conta atualmente com 210 pacientes. Alguns deles, como Maria Aparecida, moram aqui, nesta casa-lar. É uma espécie de abrigo que faz com que o atendimento seja mais personalizado. Na rotina de Maria Aparecida está a confecção de pequenos móveis de isopor, uma habilidade inata, de acordo com os especialistas aqui do local. Desde que ela veio para cá, ela já veio com essa habilidade, que na psicologia a gente poderia chamar de uma habilidade inata, que não é adquirida. E sim, ela com a iniciativa, com o conhecimento dela, ela foi fazendo, se aprimorando sozinha. E hoje a gente tem esse trabalho. As peças feitas por Maria Aparecida fizeram tanto sucesso que agora ela já tem encomendas. e deve cobrar um pequeno valor por cada uma delas. Com o lucro, ela espera realizar um sonho antigo, comprar um equipamento de som. Tenho sua fita, CD, motor, moto e pedraio. Tudo. Tudo foi feito no raio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL